Como sempre voltado às questões ambientais, a Prefeitura de Pedreiras, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou um passeio ciclístico com a participação de vários grupos e amantes do esporte. O ponto de encontro para a largada do passeio foi a Praça do Cinquentenário, com destino de chegada à Praça Corrêa de Araújo, onde foi servido um lanche para os participantes e aconteceram também o sorteio de vários prêmios, incluindo uma bicicleta mountain bike. Sobre este dia, a Prefeita Vanessa Maia e o Secretário de Meio Ambiente Aldecley Farias falaram sobre este passeio e as diversas ações que o município vem desenvolvendo no que tange à proteção do meio ambiente. Nós estamos hoje em comemoração ao Dia do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio Ambiente, através do nosso secretário Aldecley, idealizou esse grande passeio ciclístico, onde reuniu tanto os ciclistas profissionais como também os ciclistas amadores, para compraternizar e também para chamar a atenção da população na importância que é proteger o nosso meio ambiente. A gente fica muito feliz porque é um dia muito especial para o nosso planeta, e a gente entende que a população de pedreiras tem entendido, tem comprado essa causa conosco. São muitas ações que nós temos feito durante o ano e a gente já tem visto resultados com vários pontos de lixo irregular, que se acabaram, muitas denúncias da população quando vê algo errado. Para quem participou do passeio, parabenizou esta iniciativa. Essa iniciativa é excelente, que isso se repita não só no dia 5, que é hoje, para o meio ambiente, mas também em outras ocasiões para que a sociedade tenha essa sensibilidade e essa consciência de que o meio ambiente é necessário preservar, é necessário cuidar para que a gente possa desfrutar mais na frente. Legenda Adriana Zanotto